Muito bem, eu quero aqui de forma específica mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, posso perguntar quero agradecer a Eretinho mais uma vez, agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade na realidade eu sempre gostei de movimentos de comunidade eu fui presidente de comunidade no antigo Ipiranga que depois no Pote se unificou ao bairro de Vistar há quase 10 anos, na luta pelo desenvolvimento, pela melhoria de uma comunidade e as pessoas ali que conhecem o nosso trabalho porque é isso muito bem, você falou muito bem tem gente que nasce para fazer história outros nascem apenas para contar a história e a gente veio com as dificuldades, morando numa periferia num bairro chamado Ipiranga, que depois unificou com Vistamar mas eu sou de uma invasão as pessoas depois que você tem mandato, eles querem mudar pra mim, eles falam que é a ocupação mas é uma invasão, onde eu moro é uma invasão inclusive estou lá no segundo mandato e não vou mudar as pessoas dizem bem assim, ganhou a eleição vai abandonar a comunidade a gente sofre com os sofrimentos que tem aqui em Novo Brasil na região 7, na região 10 nós temos também lá Valão a céu aberto a gente tem trabalhado muito com as administrações quero aqui de forma especial agradecer o prefeito Clério agradecer o secretário Marcos Aranda manilhou uma parte e nós estamos lutando porque outra parte também seja manilhada assim como a comunidade de Sotelândia e aí iniciou o desejo de ser livre e comunitário quero aqui aproveitar Netinho você é uma grande liderança da região 10 eu conheço você há muitos anos sei do seu trabalho e sei do seu desejo eu conheço você quando estava lá na câmara você sempre lutando pelo bairro de Novo Brasil e o mesmo desejo que tem dentro do seu coração é o meu desejo de se tornar vereador junto com a câmara, junto com os colegas, junto com a administração trazer qualidade de vida à população de Cariacica uma população da cidade com a menor renda per capita do Estado do Espírito Santo e eu tenho a oportunidade de mais uma vez a oportunidade é dada por Deus de estar no segundo mandato e contribuir com a nova Cariacica